Outras novidades, tipo a inovação de inteligência artificial, segurança cibernética, essas aí estão em processo de iniciação pelo mundo inteiro, mas nós já estamos aqui participando, indo a eventos internacionais, até participando de maneira muito presente nesses eventos, com especialistas da agência até coordenando trabalhos a nível internacional. Tem também a quinta geração para telefonia móvel celular, que também já começa a ser discutida. Ainda há necessidade de definir as frequências para a operação dessa quinta onda, vamos chamar assim, ou 5G, não é? Que até espera definir até quando, nesse ano? No mundo inteiro há trabalho a respeito, estão sendo feitos no momento traios, ou seja, experiências, de vez em que falta ainda a UIT definir qual a frequência. Nós temos aqui uma frequência de 3,5 GHz, que é uma frequência propícia, mas nós temos também a expectativa de trabalhar com a frequência justamente que está em discussão, que são as frequências mais altas, que é a frequência de 28 GHz, que a UIT ainda está fazendo os trabalhos todos de viabilização e harmonização, que são muitos interesses internacionais, então, a nível internacional, essa frequência não está ainda padronizada. A União Internacional de Telecomunicações está diligenciando para chegar a essa convergência de qual será a frequência a ser utilizada mundialmente. Mas aqui, a equipe técnica está a posto já também tratando dessa questão. É claro que o 5G não é bem voltado para as soluções de quarta geração, já estão aí sendo implementadas também pelo mundo e aqui no Brasil principalmente, mas o que virá de 5G é para aplicações além daquilo que é necessário de trabalhos para o uso, principalmente do acesso à banda larga via o serviço móvel. O 5G é muito mais necessário para outros desenvolvimentos, porque ele vai trabalhar com a menor latência, ou seja, o tempo de resposta de qualquer processo que seja necessário, mais velocidade, mais segurança, segurança é importantíssimo, o item a ser tratado nessa questão do 5G, mas com o 4G hoje, eu posso dizer que, por exemplo, dos 241 milhões de celulares no Brasil, 80% deles já são aptos com os smartphones para o acesso à banda larga via o celular. Então, que venha o 5G, o 5G será certamente para outras aplicações. A quarta geração que está sendo implementada no Brasil de maneira muito acelerada, até porque essa frequência estava sendo utilizada pelo setor de rádiofusão, na parte de geração de sinal de TV aberta, à medida em que se vai liberando essa frequência, ela vai passando para as empresas de celular que compraram a frequência e permite mais velocidade de transmissão. Hoje, o 4G em 700 MHz é possível você passar de 15 Mbps já para 30 Mbps, ou seja, você está multiplicando por 3 a condição, a capacidade de transmissão. Então, esse trabalho todo, ele consta da agenda regulatória, a agenda regulatória para 2018 atualizada, que foi no final do ano, tanto que é a portaria número 1 de 2018, é justamente a portaria que o conselho diretor aprova, a agenda regulatória, a agenda para esse ano, então, ela está com 61 itens, claro que nem todos são prioritários, mas tem itens importantes, tipo novas licitações de celular, usando uma faixa de frequência também em 700 MHz que está disponível, as sobras de frequência que não foram todas vendidas, isso é mais voltado para pequenos operadores, também é possível desenvolver essa licitação em 2018. Tem a questão de melhoria da qualidade da prestação dos serviços, que também é um item da agenda, que também está sendo conduzido. tem a questão de todas as normas que estão ainda em vigor, mas que não é efetivo uso, nós precisamos também revogar, são 150 resoluções de serviços, que já caíram em desuso, já caíram em desuso, então, isso aí também terá que ser revogado, e dar espaço, justamente, para renovações, atualizações e modificações de outras resoluções que, em função da evolução tecnológica, elas precisam também de adaptação.